Tchau, cabeça de... Nossa! Oh! Que? Mentira! Eu tô dentro da boca dele! Eu tô dentro da boca do Titã, mano! Mano, eu fiz o impossível! Oh! Eu tô no estômago dele! Eu tô no estômago do bicho! Eu tô no estômago! Ele me tirou do estômago! Nossa! Oh, um beat! Segura! Rapaziada, é aqui em cima do Clebinho, que eu venho aqui nesse vídeo apenas pra agradecer a vocês pelos 50 mil inscritos. E sim, mano, eu já comprei a Katana. Aliás, se você quer saber um pouco mais de quando ela vai chegar, é, da onde que eu comprei. E vai no meu Instagram, que aliás, tá aqui na descrição do vídeo, pra você queira saber um pouco mais. Mas sim, eu já comprei a Katana, tá pra chegar. Com certeza eu vou trazer o vídeo pra vocês aqui sobre a Katana do Sasuke. Mas enfim, deixa o like e bora pro vídeo. Rapaziada, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu tava simplesmente de boa andando pelas ruas aqui da Ticom Titan e esse Titã me viu e decidiu me dar uma bicuda. Filha da mãe, mano, foi o Eren. Lazareto, maldito. Porém, esse outro Titã viu que o Eren M deu uma bicuda e acabou dando um soco na cara do Eren. Ah, macaco, moleque. Aí como o macaco deu um soco no Eren, o Eren ficou pistola e deu um grito e chamou esse Titã pra socar o Mamaco. Nossa, o colossal, moleque. Segura. Deixa o like e bora pro vídeo, moleque. Estamos aqui mais uma vez no jogo de Attack on Titan, moleque. Exatamente, cara. Hoje eu vim aqui pra jogar com uma Bloodline um pouco diferenciada, tá ligado? Antes que o povo comece a falar Bloodline, pra quem não sabe, Bloodline é lheagem de sangue, beleza? E bom, eu consegui uma Bloodline boa aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. E cara, essa Bloodline, mano, ô bichinha rara, mano. Se eu não me engano, a raridade dela deve ser 0,5, 0,10, alguma parada assim, tá ligado? Essa Bloodline é uma das mais raras aqui desse jogo. A melhor, obviamente, é a Genkai de Acme, né? Que Genkai, agora eu tô confundindo com o Naruto. A Bloodline, no caso, seria a melhorzinha minha. A melhor lheagem de sangue seria a de Acme, que é muito boa. E bom, como vocês podem ver aqui, ó, se liga, Bloodline. Então, mano, que é a Bloodline, ó, 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 olha aqui, olha aqui. E Eger, moleque, como é que eu chego perto aqui, velho? Eu quero chegar perto do personagem, mano. Calma aí, chega perto. Não dá pra chegar. Ó, mas ó, sobrenome Eger, mano. Eu tô aqui na conta do Reverse, cara. E, moleque, vamos testar essa linhagem, que eu quero ver se essa linhagem aqui é boa pra matar Titã. Cês tão ligado que Tecivão aqui é o maior matador de Titã aqui do jogo, do meu quarto, né? Como cês sabem, Tecivão é o melhor matador de Titã aqui do meu quarto. É sério, esse jogo é simplesmente muito gostoso de jogar. Olha o quão esse jogo é, tipo, sabe, leve, mano. A jogabilidade é muito, muito boa, mano. Nossa, na moral. Bom, vamos lá. Estamos aqui com a Bloodline Eger. Eu não sei dizer se ela vai mudar alguma coisa. A gente vai tentar matar Titã pra descobrir, mano. Ó, toma. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Me solta. Me solta. Calma. Me solta. Solta, maldito. Boa, soltou. Vem. Nossa, calma. Pera. Nossa, me pegou de novo. Nossa. Oh, faz tempo. Ui, errei. Faz tempo que eu não jogo esse jogo, mano. Não. Você não vai me matar, seu maldito. Me solte. Calma. Calma. Nossa, porra que faz tempo que eu não jogo esse jogo, mano. Pera aí. Ui. Ah, filha da mãe. Calma. Pera, pera. Ó, 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 ó. Como a gente vai. Uh, cortei o zói. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Vai. Hum. Boa, moleque. Levei um já. Já foi um de base, mano. Vem. Na cara. Uh, cortei o zói, véi. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Hum, toma. Ah, não morreu. Toma. Não. Não, não, não. Vai, 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 vai. Ui. Meu Deus. Ele tirou a mão dos olhos bem na hora, mano. Calma, calma, calma. Vem tu, então. Pera. Calma aí. Boa, boa, boa. Ó. Ó, ó, ó. Vai. Nossa, mãe. Caramba, véi. Eu tô errando, véi. Calma. Pera aqui, ó. Boa. Tchau, cabeça de... Nossa. Oh. Que? Mentira. Eu tô dentro da boca dele. Eu tô dentro da boca do Titã, mano. What the fuck, bro? Eu tô na cabeça do Titã. Mano. Mano. Não. Como é que eu sa... Mano, eu fiz o impossível. Eu fiz o impossível. Mano, eu literalmente fiz o impossível, cara. Como é que eu sa... Sumiu. Mano, como assim, véi? Vem. Iau. Cortei o zóio. Ah, não. Filha da mãe. Tá. Foi... Foi cagada de principiante. Esse Titã acabou de nascer. Já nasceu me mordendo. Filha da mãe, mano. Não. Calma. Calma. Agora é o seguinte, rapazes. Desafiozão aqui pra vocês. Se eu morrer, eu recomeço. Porque eu tenho vida. Respeita. Bora, moleque. Nossa, eu vou perder a Titã, não. Não vou te perder, ó. Seu maldito. É, foi tu, né? Toma. Vai ficar sem zóio. O problema é que os Titã, que estão tudo perto do outro, mano. Então me matar é bem difícil, ó. Ó, ó. Toma. Boa! Vai! Me coma! Me coma! Pera. Não. Quer dizer, faz isso não. Pelo amor de Deus. Me coma. Ficou estranho agora, né, mano? Maldito. Ficou estranho, zóio. Boa. Vamos pra trás aqui, ó. Ó, fui pra trás aqui. Tomou distância. Gente, isso aqui vai me atrapalhar. Toma. Ai, eu errei. Não. Droga. Droga, droga, droga. Demorei um pouco demais. Demorei demais. Demorei demais, mano. Tá, são dois Titãs juntos. Ai, cara, me pegou pela mão. Ô, pegou pela mão, mas eu fui no pé, né? Mas ok. S. Não, errei. S. Não. Nossa senhora. Achei que ele ia me comer. Ainda bem que não. Vem. Toma. Boa, cortei os olhos. Calma. Aqui. Boa. Matei. Foi decapitado, moleque. Agora é a sua vez. Ô, tu ficou cego. Ô, toma. Respeita, moleque. Cara, eu não sei dizer se é com essa bloodline, ela dá mais dano no Titã. Mas eu tô sentindo que tá sendo um pouco mais fácil de matar. Ou a impressão minha, ou eu que sou muito bom. Não sei. Ó, ó, ó. Mas isso aqui vai encher, ó. Toma. Nossa, foi nos olhos. Ô, eu tô no estômago dele. Eu tô no estômago do bicho. Eu tô no estômago. Ele me tirou do estômago. Não, 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 não. Isso aqui foi muito roubo. Isso aqui foi muito roubo. Mano, eu entrei na cabeça do Titã. Agora eu entrei no estômago do Titã. Nossa, se eu fosse Levi, eu girava. Porque eu tava o intestino do bicho todinho, mano. Nossa, mas que injusto, cara. Eu tava jogando mal bem, mano. Ah, eu vou meter uma faca do Titã. Eu vou meter uma faca do Titã. Bora, joga. Beleza, calma. Calma. Nossa, mas às vezes parece que o grepe não vai, mano. O DMT, velho. Vai, vai. Beleza, tava aqui. Ah, era tu. Era tu, mano? Ai, o bicho sumiu. Calma, 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 calma. Era que tava aqui. Uai, sumiu. Ah, tremeu na base. Certeza. Tremeu na base. Ó, 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 ó. Tem dois, ó. Bem. Cortei os olhos, beleza. Ó, já faz o seguinte. Toma a distância, pá. Toma. Não, não morreu. O quê? Agora vai. Boa. Agora é tua vez, meu querido. Vai nas pernas. Errei. Calma, normal, normal. Boa, nas pernas. Fechou. Tá manco. Nossa, mas... Ô, pelo amor de Deus. Na moral, eu me enfio em cada lugar que... Não tem noção. Meu Deus. Tinha um titã bem aqui do lado, velho. Cara, eu fui pra... Pra barriga de um titã. Já fui pra cabeça de um titã. É cada lugar que eu me meto, na moral. Toma. Beleza. Toma. Morreu. Nossa, respeita. Cadê? Agora é tua vez, meu parceiro. Tua vez, meu parceiro. Ó, ó, ó. Encheio. Toma. Segura. 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 Tem outro por aqui? Tem outro por aqui, ó. Vem. Boa. Ó. Ó, ó. Ó, como é que a gente vai? Como é que a gente vai? Ó, sem cair no chão. Sem cair no chão, moleque. Ah, respeita. Vamos tentar matar o titã sem cair no chão, cara. Ó, ó. Pera. Isso aqui... Nossa. Tá, aí que eu mosquei um pouco. Aí que eu mosquei um pouco, mas ó, sem cair no chão. Desafio. Calma. Pera. Ó, pera. Calma. Não caí no chão. Ui! Cai no chão. Agora eu caí um pouco no chão. Pera. Ah, caí no chão. Ah. Tchau! Maldito. Morra. Ó, foi pra nível dois. Agora a gente tá novo avançado. Respeita, moleque. Respeita, mano. Ó. Vamos... Nossa, eu vou aniquilar todo mundo aqui, ó. Se liga. Calma. Vem, calma. Mira na cabecinha. Vem. Mira na... Mira na cabecinha, mano, ó. Pera, aqui. Toma. Ó. Vai pra trás dele. Pera. Pera, 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 pera. Boa. Nossa! Quase que me deu pisar um bicho ali, mano. É isso mesmo? Para. Pera. Calma. Pera. Nossa, me pegou. Solta! 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 Me solta! Boa. Beleza. Nossa, vou pegar um monte aqui, ó. Pera, pera, pera. Toma. Nossa! Isso aqui perdeu até o... Não! Não! Tá na boca! Meu Deus, tá. Quase. Cortei o braço dele. Beleza. Beleza. Ó, vem! 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 Tô assassino! Tô! Vem! 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 Ô! Ó como é que a gente vai! Ó como é que a gente vai! Ó como é que a gente vai! Uou! 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 Nossa! Toma! Calma! Toma! Nossa! Respeita! Tessive! Aniquilador de titã! Nossa, mano, pô! Eu fiquei sem jogar esse jogo, mas parece que eu tô jogando melhor, mano. Foi a maior cota que eu não jogo. Caraca! Ou será que a minha blog lá que me deu tal poder, tal habilidade... Ah! Respeita o Tessive! Eu quero que ela tô matando de titã, hein? Rapaziada! Todo mundo aqui chamando Tessive Archimel. Ô aniquilador! Tessive ol... Lona aniquilador! Cadê? Eu consigo subir por aqui? Pera! Vem! Vem tu! Ó! Vem tu! Toma! Toma! Respeita, pai! Respeita! Ó! Toma! Nossa, foi só numa, mano. Foi só numa. Ó aquele ali, ó. Aquela ali, ó. Pronto pra morrer? Pronto pra morrer? Pronto pra morrer? Ah, não me seguram mais, mano. Na moral. Calma. Ó. Beleza. Ó, tamo nível Cadete agora, mano. Beleza. Ó, tô dando só nos olhos também agora, né, mano? Vem. Foi de base. Ó aqui. Só vem que a distância do MDMT tá acerta. Ó, não sei jogar na parede, mano. Às vezes não acerta, velho. Ferrou! Ferrou! O gás! Como é que eu recarrega o gás? Esqueci. Como é que eu recarrega o gás? Esqueci. Como é que eu recarrega o gás? Eu esqueci, mano. Pera. Calma. Eu sei que é no lugar onde recarrega. Mas onde é que eu recarrega? É lá no meio, mano. Ferrou. Vem. Vem. Até sem gás, nós mata titã. Vem que até sem gás, a gente vai matar titã, moleque. Vem. Vem tranquilo. Ó, ó. Até sem gás, mano. Até sem gás, a gente mata. Até sem gás. Vem. Toma. Tá. Eu... Eu acho que... Não deu muito certo. Mas foi porque eu tava... Minha... Minha mão... Minha mão bugou aqui. Não, a gente recarrega o gás aqui, ó. Nossa, mas até eu vim pra cá. É que eu também... Eu também me descuidei um pouco, mano. Eu me descuidei um pouco também. Eu dei uma descuidada. Aí foi... Aí foi culpa minha, real. Foi culpa minha. Foi culpa minha. Tá, vamos lá, mano. Mas, cara... Nossa, mas eu meti uma faca no titã ali gostosa, cara. Tô jogando bizaço, mano. E faz tempo que eu não jogo, hein, mano. Isso aqui foi hematolagem, né? Isso aqui, obviamente... Eu tava falando que eu sou bom. Automaticamente eu me joguei no titã só pra... Né? Pra quebrar meu argumento. Isso aqui foi totalmente calculado. Não foi nada eu que, sem querer, mosquei e fui morto por um titã. Ah, eu vou te matar, filha da mãe. Vem cá, cola aqui. Cola na base. Tá ligado. Colou na base. A gente mete o ataque. Vem. Vai ficar sem braço. Vai ficar sem olhos. Vai ficar sem agora. Esqueci o nome disso aqui, mano. Sem... Sem... Ah, qual que é o nome disso aqui, velho? Esqueci o nome, cara. Sem... Colou... Não é colou, não. Ah, esqueci o nome, cara. Fica sem você também. É sem... Como que é? Ah, esqueci o nome. Como é que fala disso aqui, cara? Como é que eu esqueço, mano? Meu Deus. Ah, vai ficar sem olhos mesmo tu também. Vai. Fica sem olhos. Ah, dane. Pescoço mesmo. Atrás do pescoço já era. Nossa, mas isso aqui eu errei bem errado também, né, mano? Toma. Errei, já era. Ficou sem braço. Ui. Não, não, não. Nossa, quase que eu morro agora. Vem. Quer ver um desses me pegar pela boca? Calma. Não! Eu pego no braço do outro. Caramba. Tá, droga. Boa. Nossa, consegui matar tempo ainda. Boa. Vem. Boa. Toma. Nossa senhora. Oh, na moral. Oh, tô jogando bem. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Vem. Nossa, isso aqui tá na mira. Isso aqui. Toma. Oh. Oh. Toma. Toma. Ai, não. Pera. Toma a distância. Toma. Segura. Ah, moleque. Novato nível avançado 2, moleque. Se não me engano, tem como eu chegar em cadete também, ó. Cadê? Nossa, isso aqui eu errei bem errado. Calma. Nossa, eu vou aniquilar três titãs. Eu vou aniquilar três titãs, mano. Pera. Toma um pouco de cuidado também, vai. Vamos lá. Calma aí. Vamos na calma. Vamos na calma. Errei dois. Acerta, 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 acerta. Ai. Não. Uh. Quase. Ele deu uma pequena mordida ainda, mano. Ele deu uma pequena... O problema é que três titãs juntos é complicado, né, mano? Olha isso. Três titãs juntos é complicado. Um tenta me pegar pela mão, o outro tenta me comer, cara. Nossa, agora eu cortei. Eu sei que eu cortei dois titãs aqui, mano. Ó. Boa. Matei um já. Beleza. Agora vai ser mais fácil. Nossa. Oh. Me chama de Levi. Me chama de Levi. Segui logo dois. Não, não, não. Pera, não posso perder essa oportunidade de matar dois. Esse aqui também? Esse aqui também? Oh. Quase. Nossa. Mano, na moral. Se eu matasse dois titãs de uma vez, eu me acharia muito um Levi da vida, cara. Na moral. Ó. Calma. Vem aqui, pá. Cara, tchau. Foi de base. Ah, moleque. Respeita o tecivão. Calma. Nossa. Pera. Meu Deus. Calma. Beleza. Demorei um pouco pra matar isso aqui, mas tá tranquilo. Demorei um pouco, mas tá tranquilo. Calma. Nossa. Nossa. Oh, um 20. Segura. Segura. Ai, vai, vai, vai. Nossa, eu vou morrer. Nossa. Caraca, não. Mas é com essa mitada aqui, meus amigos, que eu vou meter no base. Cara, eu não sei dizer se a... Se a body line do Jäger fez alguma diferença aqui, sei lá, pra dar mais dano. Ou talvez pra se esquivar um pouco melhor. Ou talvez pra diminuir a chance de eu ser pego pro titã. Não sei, porque até no próprio jogo, eles não dão detalhes sobre isso. Sobre que a Genkai... Genkai não. Eu tô... Genkai é costume, tá? Mas a body line da Jäger faz, tá ligado? A única coisa que eu sei é que a Kerman, com certeza, dá muito mais dano no titã. Se eu me engano, ele dobra o dobro de dano que eu dou no titã. Se normal eu dou isso de dano no titã, nossa, com a body line do Jäger, eu com certeza dou muito mais dano. Mas, enfim, é em cima do titã que eu finalizo esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e até o próximo vídeo. Fui!